O curso oferta a oportunidade de se colocar literalmente a mão na massa. Aqui, mulheres e homens estão aprendendo a fazer pizzas. E tudo isso graças a uma parceria entre o Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC Caxias. Mais 25 pessoas estão fazendo este curso, estão aprendendo, se aperfeiçoando e fazer pizza, principalmente nesse tempo que as pessoas estão procurando fazer essa mudança, oportunidade para estar aumentando ou criando mesmo, gerando renda para a sua família. Ela abrange pizza salgada e pizza doce e também a elaboração das bordas. Todo o processo como se faz, do início, da preparação da massa, do recheio, dos molhos que a gente usa. Ao todo, são 25 alunos e alunas que estão recebendo conhecimentos teóricos e práticos que perfazem um total de 20 horas. Calabresa, presunto, mussarela, queijo, catupiry. Para além de cada ingrediente, os alunos e alunas têm em mente a possibilidade de transformar o resultado do curso em um negócio rentável mais à frente. Em casa, a gente sempre tem aquela coisa de caprichar mais, os melhores ingredientes ou a quantidade a mais, e aqui a gente acaba tendo essa dosagem necessária para poder fazer e comercializar. Essa é a primeira experiência, eu estou tendo com massas e está sendo muito gratificante porque é um aprendizado e está sendo muito legal, a turma é muita gente boa, todo mundo dedicado a aprender.